Olá, quarto ano! Na aula de robótica dessa semana, nós faremos a montagem do helicóptero. Aí, abaixo, vocês têm a imagem de como vai ficar a nossa montagem e nós veremos ele se movimentar. Antes, nós faremos o passo conectar. Então, vamos lá? Então, olhem aí. Leonardo da Vinci, que era um grande pintor, era também um renomado inventor. Nós temos a imagem dele aí ao lado. E em 1483, ele desenhou um projeto de hélice, considerado o precursor do helicóptero. E esse projeto de hélice, que vocês também podem ver aí abaixo, ele foi inspirado num brinquedo chinês. Hoje, esse brinquedo ficou conhecido como pirocóptero, que tem aí na imagem. Esse brinquedo, ele era utilizado girando com as mãos, ele saía voando. Porém, esse projeto de hélice, chamado por Leonardo da Vinci de parafuso voador, jamais levantou o voo. Depois de várias e várias tentativas, em 1907, foi construído o primeiro helicóptero, que conseguiu se elevar do chão por cerca de 20 segundos. Daí em diante, o helicóptero foi sendo aperfeiçoado, mas o seu uso era restrito ao transporte em ações militares. Hoje em dia, os helicópteros são muito utilizados. Por exemplo, eles são utilizados como ambulância, como transporte de órgãos para transplante, transporte de executivos, nas coberturas jornalísticas, onde câmeras acopladas ao helicóptero mostram em tempo real o trânsito e as atividades nas cidades, utilizadas também por policiais, então, o seu uso ficou muito amplo. Isso se deve à sua versatilidade e facilidade de pousar e decolar. Assim como o avião, o helicóptero é um veículo de transporte aéreo. A principal diferença é que o avião tem asas fixas e o helicóptero tem asas giratórias, que são chamadas de hélices. Então, agora, nós vamos ver como vai ficar o nosso helicóptero e como ele se move. Observem a montagem do nosso helicóptero. Vou ligar aqui a caixa de pilha para vocês poderem observar o movimento. Veja que nós temos as hélices em cima e a hélice lateral, como o helicóptero mesmo. Observem aqui comigo que aqui nós temos um motor e esse motor se liga a uma polia amarela. Quando nós ligamos a caixa de pilha, o motor se move e, com isso, essa polia amarela que está diretamente ligada ao motor também começa a se mover. O que transmite o movimento de uma polia para a outra é a correia. O movimento da hélice principal é transmitido para a hélice lateral por meio de um eixo, que está ligado a esta polia aqui de cima. Observem novamente o movimento das duas hélices e observem que elas giram para o mesmo lado. Agora nós vamos cruzar a correia e ver o que acontece com o movimento das hélices. Quando nós cruzamos a correia, nós podemos observar que as hélices giram em sentidos opostos. Uma vai para o lado, enquanto a outra vai para o outro lado. Depois que nós vimos como ficou a montagem do helicóptero e como ele se movimenta, chegou a hora de nós respondermos às atividades da página 5. Agora observem a polia que está próxima ao motor. O que acontece quando o motor é ligado? Que peça faz a polia de cima se mover? O que aconteceria se torcêssemos a correia? Que parte do helicóptero transfere o movimento da hélice principal para a hélice lateral? Então façam esses exercícios com bastante capricho e bastante atenção. E nós nos vemos na nossa próxima aula, na próxima semana. Beijos e até lá!